Acessíveis. Acessíveis no ar! Que delícia estar aqui mais uma vez com você. Tá boa, amiga? Eu tô ótima, amiga. E você? Ah, eu tô melhor agora, que eu estou aqui com você e a gente vai receber uma convidada tão maravilhosa, mas tão maravilhosa que ela vem dessa nova safra de influenciadores que, na verdade, são anti-influenciadores, talvez, ou influenciadores do bem. É verdade. Você que quer gastar dinheiro com gominha de cabelo, você que quer gastar sua grana com aquele suco detox, também, não vai, não vai, porque a nossa anti-influencer de hoje vai te dar altas dicas, muito sábias. É, pra você parar de fazer xixi caro, meu amor. Vamos chamar ela logo? Mari Krieger! Oi! Ela veio, a Margot Robbie brasileira. Gente, com esses olhos. A Barbie cientista. É, eu posso ser uma Barbie também? Eu quero ser a Barbie sereia. A gente deixa. Ai, gente, não sei que Barbie quero ser. Eu sempre quis, desde pequena, ser a Barbie sereia. Barbiquenga. Não temos ainda, podemos lançar o motel. É, vamos, vamos. Nova temporada de barcos. Você tá bem, meu amor? A gente queria te chamar… A gente tava esperando aqui, ó. O povo tava chamando o Mari Krieger de Marga. Ai, que louco. E eu tava louca pra vir também. Eu até chorei um pouquinho no carro, tá? Ai, mentira, sério? Eu sou muito fã. Oh, my God. Mesmo. Tá, mas vem cá. Você, antes de ir pro carro, você acordou de manhã, abriu o celular… Como todos nós. Abriu o celular, é bom, né? Destravou o seu celular e provavelmente se deparou… A gente vê três rosas. São Nokia da cobrinha. Você se deparou com algum absurdo já, hoje de manhã? Tão cedo, gente. Ai, chorou o sangue ao ler. É, história da minha vida, né? Eu sempre falo pras pessoas que eu não preciso procurar as coisas, porque elas, infelizmente, me acham. Elas dão um jeito de me encontrar. E o que que te encontrou hoje? Na verdade, acho que nenhuma novidade, mas ontem eu postei um vídeo falando sobre enema de café e hoje surgiram os defensores do enema de café. Peraí, eu perdi esse, assim, você passa na minha timeline e eu já dou like antes mesmo de abrir a boca, porque… 100% confiança. É a minha fonte de sabedoria, o Instagram da Mari. O que que é o enema de café? Porque esse eu perdi. Cara, que bom que você não sabe, porque assim, sua vida é bem melhor sem saber. Saber é tipo uma chuca de café? Exatamente. Meio. Mas quais seriam os benefícios para a saúde disso? Nenhum, tá? Nossa, acho que tem. Antes de mais nada, nenhum. Nenhum. Não, tu nunca viu aquele episódio das pessoas… É que passou no Discovery Home and Health, umas coisas assim, que era um casal viciado e fazer enema. Tu nunca viu esse? Não, mas eu lembrei de uma coisa que eu quero muito te perguntar se rola ou não. A gente foi… Mari, a gente trouxe aqui pra tirar todas as nossas dúvidas. Beleza, beleza. E algumas respostas. Eu vi… É tipo isso. Eu vi um episódio desses programas de sobrevivência uma vez. Assim, não é possível que eu tenha delirado ou sonhado com esse episódio. Que era um casal que tava num bote. E aí eles tinham um snorkel, eles tinham um arpão pra pescar peixe, não sei o que. Eu sei que o cara teve uma desinteria, uma desidratação. E a mulher fez uma chuca de água do mar nele, porque segundo ela, o intestino ele pode absorver a água do mar e despele todas as toxinas. Procede essa informação? Eu não vou falar que sim, nem que não, porque eu nunca ouvi falar. Mas eu apostaria que não. Tivesse que apostar? Eu venerei ou o programa foi totalmente responsável. A galera tá fazendo chuca com água no… Pode ser. Porque a ideia do enema de café é parecido. É colocar o café lá por baixo pra eliminar toxinas. Ai, gente. Pra limpar o intestino e tudo mais. Mas assim, pra começo de conversa que a gente não tá intoxicado, né? Que essa ideia de a gente tá intoxicado já é meio errada. O suco detox, ele nasce daí, né? Você está intoxicado. E eu sempre falo, gente, a menos que você trabalhe numa mina, extraindo minério, você provavelmente não está intoxicado. Sim, ou que você mora em algum lugar de vulnerabilidade, com mercúrio. Mas nem a poluição do ar e tal? Ou os agrotóxicos? É que daí não tem muito como desintoxicar. A gente tá meio ferrado mesmo. Ah, tá. Isso não sai. Isso não sai, tá? Não sai. Tem um procedimento que eu fiz uma vez, que se chama quelação. Que faz uma nebulização com várias coisas pra tirar metal pesado. Também não, né? Nunca ouviu falar também. Ai, gente, eu já fiz tanta coisa errada. Eu já prefiro dizer que não tem informações suficientes para opinar. A gente tem tanta coisa pra te perguntar. Vamos começar, então, com as perguntas polêmicas? É, eu acho que a gente pode começar com a pior de todas. Será que a gente já começa com a pior? Ó, tem uma fanbase muito forte. E assim, talvez a gente leve um hate aí. Mas vamos falar. Estamos correndo um risco aqui de fazer essa pergunta. Eu fiquei, qual é a pior? Porque nem eu sei desse tipo. Eu acho que talvez essa seja a pior. Homeopatia. Nossa, a gente já jogou a bomba de começo, assim. Não deu nem cinco minutos, né? Funciona. Funciona. É um placebo que funciona, né? Eu acho que a homeopatia, ela é a mãe de todas as pseudociências, assim. Aquela que todo mundo teve contato lá na infância. Em algum momento, já usei muito a homeopatia. E, de fato, é uma coisa que a gente não tem a comprovação científica necessária, né? Aquela ideia de ter uma diluição muito grande. Faz o menor sentido. De uma substância que não vai conseguir ajudar. Mas eu também sempre acabo dizendo dos males o menor. Porque não é uma coisa que coloca as pessoas em muito risco, né? Tipo, sei lá, nem mas de café, por exemplo, é um negócio que me apavora. Porque é muito perigoso, exato. Então, é uma batalha que às vezes eu prefiro não lutar. Sabe? Eu nunca fiz um vídeo de homeopatia, por exemplo. Ah, tem brigas que você não compra. Não, de jeito nenhum. Óleo essencial também não compro. Não compro essa briga? Não compro. Porque eles vão na minha casa, lá bater na minha porta. Mas eu tenho uma pergunta muito importante antes. Como você pode ter certeza de que algo funciona ou não funciona? Onde é a fonte de conhecimento que a gente vai pra ter essa informação? Porque, por exemplo, a gente quer ir na agência Lupa pra saber sobre política. Onde a gente vai buscar uma informação sobre ciências? Então, os divulgadores científicos estão aí fazendo esse trabalho. Porque é muito difícil dizer pra população leiga ir atrás dos artigos científicos. Porque os artigos científicos, eles são super técnicos. Em inglês. Tem que saber avaliar a metodologia científica. E o que acontece é, muitas coisas da ciência não é nem que a gente tem como dizer que funciona ou não. A gente não tem estudos que comprovem que funciona. Então, a gente não pode afirmar que funciona. Pode ser que um dia a gente descubra que sim. Mas a nossa grande briga é pessoas que vendem essas promessas dizendo que aquilo funciona e são erradas. Tem gente. Então, se um médico vende um tratamento ou se, sei lá, que nem na Covid lá que a gente tinha o tratamento precoce. A gente não tinha como afirmar que ele ajudava. E já diria o nosso excelentíssimo ex-presidente, também não tinha como dizer que não ajudava. Gente, então vamos distribuir pra um estado inteiro que tá sem oxigênio. Então, dizer pras pessoas fazerem aquele tratamento afirmando que ele ajudava estava errado, de fato, né? Então, o que a gente tem na ciência é isso. A gente tem coisas que, de fato, funcionam. Que a gente já tem estudos comprovando que funcionam. E tem muita coisa que a gente fala, não temos estudos suficientes ainda. Então, quem tá te afirmando isso tá errado. E tudo muda o tempo todo, né? Porque toda hora estão surgindo novas pesquisas, novas conclusões, novos testes. E algumas coisas... Agora me veio muito à cabeça as terapias psicodélicas. Que tá sendo um assunto que tá surgindo muito. Eu fui no SXSW, era a pauta do momento. E eles falam muito sobre que estava acontecendo uma super pesquisa científica disso. Que, de repente, ela foi pausada e proibida. E aí, recentemente, voltaram a poder fazer testes e pesquisas pra justamente testar e comparar, por exemplo, qual é a reação que dá em relação a um anti... Sei lá... Anticoisas... Antidepressivos. Antidepressivos. Ant psicóticos. É, e grande parte dessas drogas, a gente acaba caindo exatamente aí, né? A gente não tem estudos suficientes pra afirmar. Mas pode ser que sim. E tomara que sim. Nossa! Mas, por enquanto, se alguém vende esse tratamento dizendo que ele funciona pra isso, isso e isso, aquele profissional, a gente tem que acender aquela red flagzinha de cuidados, sabe? Maybe, talvez. E tem sempre o comparativo com a questão do placebo. Isso é uma coisa que eu aprendi. Sim. Que todas as vezes que você faz uma pesquisa ou um estudo com uma coisa nova, existe sempre um comparativo com o placebo. Que aí, acho que é legal você explicar melhor do que eu. Exato. Porque a gente, meio que sozinho, é capaz de se convencer de algo. E, de alguma maneira, quase... Que é o caso da homeopatia, né? Doida. É o caso da homeopatia. É, a homeopatia é o cuidado. Vários estudos são exatamente sobre isso. É comparar o efeito placebo. Por exemplo, esses tempos eu fiz um vídeo sobre a suplementação de magnésio pra dormir. Pra ajudar a dormir. Que hoje em dia tem alguns suplementos que as blogueiras divulgam, que é um suplemento de magnésio pra dormir. E o que a gente vê nos estudos? Eles não são superiores ao placebo. Se a pessoa tivesse tomado uma pílula de farinha, provavelmente teria sido o mesmo efeito. E o que é exatamente o efeito placebo? O efeito placebo é um efeito que, de fato, existe, né? Uma melhora num quadro clínico que não necessariamente tem a ver com a substância que foi ingerida. Porque o nosso corpo é todo muito complexo, né? Então, existem várias coisas que fornecem melhoras, mas que não necessariamente tem a ver com o que foi aplicado. Por exemplo, existem várias terapias como acupuntura ou aventosa terapia, que a gente não tem comprovações, evidências sólidas de que elas ajudam alguma coisa. Mas o processo todo terapêutico de deitar ali, de relaxar, de ter aquele minutinho do dia que você para, sabe? Então, aquilo ali pode ter alguma melhora na sua vida e você vai dizer, pô, e a aventosa terapia. Isso tivesse sido uma massagem? Talvez tivesse sido mesmo. A mesma coisa. É, um momento de pausa, uma meditação, um livro que você leu, sabe? Então, não necessariamente foi aquele tratamento ou aquele medicamento ou aquele suplemento. E sim, tudo aquilo que estava em volta daquele tratamento. Por isso que o placebo, ele é, na verdade, uma pílula de farinha. Só pra encerrar esse assunto, pra explicar até o fim. Voltando lá atrás, eu tava com o dedinho levantado aqui. Professora, professora. Professora, professora. É, homeopatia. Mal não faz, mais ou menos. Porque se tu vai tratar uma infecção com homeopatia, vai fazer mal, sim. E deixar de tomar o remédio. E deixar de tomar o antibiótico, que muitas vezes é só o que vai matar aquela bactéria. Faz mal, sim. Se tu vai passar um óleo de lavanda no pezinho do teu filho, pra ele dormir melhor. Enquanto faz o tratamento com antibiótico. É, não. E, sei lá, qualquer coisa que faça, porque eu, né, tenho o poder da crença também ali. Da fé, do cuidado, do tempo que tu passa ali, cuidando da pessoa. As próprias anamneses, né, de médicos homeopatas são super completas. Então, é um momento de verbalizar tudo que tu tá sentindo. E talvez seja, funcione até mais como uma psicanálise. Também é considerado uma pseudociência por muita gente. Esse é outro besteiro que eu não mexo. Não mexo com a psicanálise? Olha, alerta. Mas talvez funcione muito mais como uma psicanálise ali, que tu vai te escutando, do que como um remédio de fato, né. Porque não tem… Não faz o menor… Isso na minha cabeça nunca fez sentido. Porque se a gente pensa que a gente tá consumindo micronanopartículas da água que sai da torneira. Então, a gente tá ingerindo cocaína anticoncepcional… E coli. De tudo. De tudo, gente. Porque tudo vai… Cloro pra caralho, mas tudo vai pro esgoto. E o esgoto não consegue tirar… Não é H2O pura que a gente toma. Não, encontraram, inclusive, restos de cocaína e hormônios na água de Londres. E nos peixes, recentemente, no Rio de Janeiro, né. Antidepressivos também. Uma das minhas grandes tretas com os tratamentos pseudocientíficos e com os suplementos é justamente isso. É o quanto, de repente, isso vai atrasar um diagnóstico e um tratamento correto. Porque daí, tu tá, sei lá, com dificuldade pra dormir, que a gente tava falando do suplemento. Pode ser muita coisa. Pode ser uma dificuldade respiratória, pode ser um refluxo, pode ser questão hormonal, pode ser, sei lá, questão psicológica, psiquiátrica. E daí, ao invés de buscar um tratamento correto e um diagnóstico correto, tu vai buscar um suplemento e isso vai atrasar e, de repente, vai atrasar um tratamento que podia ter sido mais eficaz se tivesse sido descoberto lá no início. Sim. É algo que pode piorar, né? Exato. Então, de repente, tu tinha um, sei lá, um tumor. Digamos assim, uma coisa muito absurda, sabe? Então, procurar um diagnóstico. Então, a minha grande treta com isso é, além das pessoas estarem desperdiçando o seu dinheiro, elas estão perdendo tempo investindo numa coisa que não vai ajudar em nada. E as pessoas que abandonam tratamentos também convencionais pra apostar nessas coisas, né? É bem clássico, assim. Então, pera, tipo, Veleda, não… É antroposofia. É, porque a Veleda… Meu Deus, eu tô falando grego pra mim agora. É que a Veleda é uma marca que trabalha especificamente com fitoterápicos e, se não me engano, também tem, tipo, ansiodorum, que são essas coisas meio… Que é um fitoterápico também, não é homeopatia. Não, mas fitoterápicos são medicamentos. Qual a diferença entre fitoterápico e homeopático? Puxa, agora você me pegou. Mas eu sei que fitoterápico é medicamento. São substâncias, compram em farmácia, assim. Que estão lá, me salvou na gestação, fitoterapia. Mas eu queria muito que tu estivesse no meu puerpério, assim. Tu tá parecendo muito a minha… Um beijo, Vânia Gato, que era pediatra do meu filho. Que eu ficava escutando um milhão de conselhos. Ai, faz a lavanda, faz o não sei o quê. O óleo de… A homeopatia pra criança dormir. Eu só mandava uma figurinha de um dedo descascado, assim, uma unha descascada. Não tem base. Porque não tem base, não tem base científica nenhuma, isso mesmo. É bem maravilhosa. Tem que passar pra ela essa figurinha. Uma dessa figurinha, fala. É isso. Existem muitas coisas que a gente ainda não tem a comprovação científica. E as pessoas ficam vendendo como se fosse uma grande verdade. Daí eu acho que essa é a pior parte pra mim, sabe? As pessoas afirmarem que aquilo vai te ajudar. E esse negócio de abandonar tratamentos convencionais é bem comum, assim. Existem vários médicos, tipo oncologistas. Que mandam mensagem dizendo, Mari, seu trabalho é muito importante. Porque um paciente meu parou de fazer quimioterapia. Porque ele achou um filtro de água alcalina. Ai, que era isso que eu queria. Bom, vamos então para a segunda pauta. Que é água com limão. Que é água alcalina. É que tem esse negócio do precisamos deixar o nosso corpo mais básico. De basificar, alcalinizar o… É isso? É assim que fala? É. Alcalinizar o corpo. Aí compra água de birar, sei lá, 700 reais o balão. É um filtro caríssimo. Um filtro de tipo, 15 mil reais pra colocar em casa. E não… Não, primeiro que ele não alcaliniza o sangue. Porque se alcalinizasse, a gente tinha que parar na UTI, tá? Pra quando a gente conversa, se passa o sangue. Ele se auto… O pH dele se autorregula sozinho. A gente não precisa fazer nada pra isso acontecer. Ufa. Então, é um bagulho muito bizarro. E as alegações são surreais, assim. As alegações são cura câncer. Eu sempre brinco que eles se empolgam nas alegações, né? Nunca é uma coisa só. É sempre 30 pediativos diferentes. Sim, páginas e páginas pra você rolar, assim, ó. É, meu Deus, faz tudo. Declara imposto de renda, né? É, exato. É tipo água com limão em jejum. Também, água com limão. O shot de imunidade. Então, água com limão em jejum, na verdade, também faz mais mal do que bem, né? Porque destrói os dentes. É, tem mais relação com o limão puro, aquele do shot mesmo, sabe? Que nem diluído é. Porque água com limão, na verdade, ela é uma limonada, né? Sem açúcar. É, mas o ideal, quando a pessoa quer consumir essas coisas mais ácidas, é que seja feito junto com alguma refeição. E que não seja feito em jejum. Porque ali, quando a gente acorda, a nossa boca ainda tá entendendo o que vai acontecer ao longo do dia, né? E a gente coloca pra dentro dela direto aquele negócio super ácido. E aquilo pode acabar prejudicando. E é uma gastrite. Exato, dente, esôfago, estômago. A única vez que eu fiz isso, eu fiquei tão enjoada. E eu falei, eu nunca mais vou fazer esse negócio. É, e daí não compensa. Eu acho que tem um negócio que é… Sabe quando ele dá aquela viradinha na chave de, agora eu vou cuidar da minha saúde. Eu vou tomar shot de imunidade, eu vou entrar pra academia, eu vou fazer… E daí eu falo, tá, se isso é importante pra sua rotina de agora a minha vida mudou, faz. Sabe? Mas esteja ciente de que talvez pode fazer mal pro dente. Aí tem umas dicas, assim, toma de canudinho. Pra não encostar no dente, sabe? Porque também é uma dessas. Ai, os malefícios não são tão gigantes. Benefício também não tem muito, é só tipo… É vitamina que tu tá consumindo ali, né? É, exato. Vitamina C bastante. Vitamina C, daí a cúrcuma que vai às vezes no shot também é interessante. Mas eu prefiro usar como tempero na comida do que botar num shot. Porque eu acho muito mais gostoso, sabe? A galera quer passar perrengue, né? Eles querem sofrer lá. Quer sentir cheiro de xixi misturado com vinagre pra limpar o banheiro, gente. É, o negócio do vinagre também é muito importante. Eu já puxei a orelha de várias pessoas. As pessoas tomam vinagre também, né? Tipo, shot de vinagre. Shot de vinagre? Vinagre de maçã, já ouviu. Fala muito, a verdade também, não tem nada a ver. Não, e daí diz que reduz os picos de glicemia, né? Porque quando a gente faz uma refeição, a nossa glicemia vai pra cima e pra baixo. Daí o vinagre, ele ajudaria nisso. Mas comer uma salada também reduz com o pico de glicemia. Então por que tomar um shot de vinagre, sabe? Mas comer uma saladinha ali. E o vinagre também tem a história de limpar a salada, né? Mas isso daí não dá. E o banheiro, gente. Quem é que limpa o banheiro? Que negócio que tem cocô, que tem cheiro de mijo. Mas as pessoas usam o vinagre pra limpar tudo, na verdade. Eles acham que o vinagre… É bom pra maciar a roupa, ouvi dizer também. Mas aí vai ficar com a roupa fedendo. Não fica o cheiro, não? Não fica, mas eu gosto muito do cheiro do maciante. Eu não abro mão. Eu gosto muito de entrar em casa e ter aquele cheiro de… Ai, hoje eu lavei roupa. É, hoje eu lavei a gente desfodando, né? Gente, eu tô desesperada. Porque a minha ex-sogra, a avó do meu filho, ela era essa terrorista, assim. Do vinagre, do não pode usar nenhum produto. Não, e eu no meio da pandemia, com uma criança, um neném recém-nascido dentro de casa. Que aí sim que tu precisa de muito mais aceficia, mas não podia… Assim, tacou os produtos de limpeza tudo fora, era pra ser tudo com vinagre. Nossa, que bom… E o Covid rindo lá, então. E o Covid rindo, o Covid rindo. O Covid tomando banho de vinagre. É isso. O meme. Maravilhosa, perfeita. Não, mas é que o fandom é muito… É forte. Parece fã de K-pop, essa galera. Fã de neopatia, fã de vinagre. Querem impor sobre nós. Eu excluí o meu Twitter por causa do fandom do vinagre. Jura? Porque eles me odeiam muito. Meu Deus, e são muitos, não é? Eu me envolvi numa treta de vinagre, que a minha terapeuta me ligou e falou Mariana, o que você tá fazendo? Sério? Como é que foi isso? Cara, é porque eu fiz uma thread explicando que o poder sanitizante do vinagre, na verdade, ele é muito, muito ineficaz, assim, né? Porque ele até existe, o ácido acético, ele é de fato… Ele consegue matar alguns micro-organismos, mas ele não é tão eficiente. Tipo, melhor que nada, porém não é o ideal. Exato, a gente pode melhorar, né? Então, na questão do Covid, por exemplo, ele não era tão eficiente quanto o óculos 70. Pra higienizar vegetais, ele não é tão eficiente quanto o hipoclorito, né? Que é a água sanitária. Daí, ele é menos eficiente em várias coisas. E as pessoas vieram dizer que eu era, tipo, anti-vinagre. Anti-vinagre. Não, e virou uma pauta racial, assim, de tipo, porque as mulheres negras que traziam esses ensinamentos, e agora você está descredibilizando. E eu, não, gente, calma, não é nada disso. Eu tô só explicando que ele não é tão eficiente e que isso pode trazer doença, sabe? Gente, mas não é porque a nossa avó falou que necessariamente é verdade. É, a gente concorda aqui na frente dela, tá? Porque a gente não fala pra avó que não é verdade, a gente só concorda. Você não traz a realidade. É dependendo do que a avó tá fazendo, gente. É, dependendo do que a avó tá fazendo, gente. Porque eu estava no dia que um amigo meu deu a seguinte declaração. A boca é o lugar mais sujo do corpo humano. Então, quando você corta o dedo, é melhor enfiar no cu do que na boca. Nossa! E a minha avó, se agitasse nisso, eu ia falar pra ela, avó, calma lá. Segura a sua mão. Imagina ela tá na manicure, tira um bife. Ai, peraí, mas não só um pouquinho que eu vou esterilizar aqui meu dedo. Meu Deus! É, não, tem algumas coisas que sim, mas eu sempre costumo dizer que… Ah, quando a avó fala pra você tomar um chá pra curar a gripe, você toma o chá e fala muito obrigado, avó, me sinto melhor. Sim. Até porque você tá te hidratando. Exatamente. É. Você fala, avó, a senhora tinha toda razão. E foi uma demonstração de carinho. Isso. E amor. Tudo acaba na homeopatia. Exato, que é a diluição de várias coisas. E é um puta trampo, eu fiz homeopatia com meu filho, eu passava muito mais ódio pra ele do que qualquer coisa que eu morria de ódio. Um negócio que é uma colherinha que tinha que pingar um negócio de ferro. Era pra ser um momento de cuidados. E eu ficava desesperada e tinha que ser cinco vezes por dia, era um negócio de caos. Eu gerava um estresse louco. Mas voltando pra avó, a minha avó, descendente de indígenas, ela… Pra tudo, ela… Ela tem um chá. Não, chá e babosa. Babosa. Babosa? Mas babosa é ótimo. É? Babosa é? Ah, viu, vó? Ah, então… Aí, ó. Não, mas eu acho que as pessoas, elas pensam que eu sou essa pessoa que vai dizer que nada funciona e que tudo é horrível e que eu nego os benefícios de todos os alimentos. E as pessoas até, tipo… Eu sou vegana, né? Então as pessoas chegam e falam, nossa, você é vegana, dizendo que os vegetais não têm benefícios. E eu, mas não foi isso que eu falei. Veja bem. Veja bem. Interpretação de texto aqui, por favor. Existem benefícios e é claro que a gente precisa desse benefício pra nossa saúde. Mas as alegações extraordinárias é que me incomodam. Porque daí, é isso. E a pessoa que precisa tomar um antibiótico, ela vai tomar babosa. A bactéria não vai curar e vai evoluir pra uma pneumonia e você vai ser internado no hospital. Então, não. A gente tem que se cuidar diariamente consumindo os vegetais e os temperos e essas coisas que obviamente ajudam na nossa saúde, na nossa imunidade. Mas quando se torna uma alegação muito extraordinária do tipo, não, isso aqui cura, insira aqui o nome da doença, eu já fico, opa, calma lá. Não é bem assim. Eu fiz um vídeo uma vez falando da cúrcuma, que eu falava isso. Ah, o poder anti-inflamatório da cúrcuma, ele existe. Mas quando você tá doente, a cúrcuma não vai curar nada. É tipo o própolis. É, a gente reconhece os benefícios anti-inflamatórios da cúrcuma e é por isso que é interessante manter ela na nossa alimentação. Mas tem dias que você precisa de um buporfeno. Exato. E o própolis entra na mesma categoria da cúrcuma? Também, ele tem poder, ele tem uma substância anti-inflamatória, mas vai ter momentos em que você vai precisar tomar um remédio. As pessoas falam, nossa, você tá ganhando da indústria farmacêutica pra isso. E eu não, gente, não tô. Não. Isso aqui é só, porque é uma informação de cuidado, é uma informação de saúde, sabe? Ela come cúrcuma. Exato. Ela usa um própolis de vez em quando. É, e eu boto limão em cima da minha comida, eu só não boto ele no chote. Mas eu gosto de espremer limão em cima da lentilha. Uma delícia. Uma delícia, em cima da salada. Nossa. Gente, e eu achando que era a turma da ozonioterapia que mais chodiava. É, também, também, porque esse vídeo do Enema que eu falei que a galera tá lá me xingando hoje de manhã, é a galera da ozonioterapia, porque eles gostam de enfiar coisas lá embaixo. O ozônio, o café, tudo eles gostam da chuca. Eu já fiz tratamento de ozonioterapia. Anal? Não. Ah, tá. Eu tirava o sangue, misturava com ozônio e colocava de novo, o médico, assim, prometeu um milhão de milagres. Que loucura. Eu tava numa época com muita... Limpeza do sangue. Cara, não. Não fez absolutamente... Na verdade, eu acho que foi a época que eu estive menos saudável, que eu ficava doente o tempo todo. E no meio do tratamento, eu devia ter feito, sei lá, umas sete sessões, deu uma baita de uma matéria no Fantástico, falando que não apenas não faz bem, como faz super mal, né? Sim, faz mal. Ele pode potencializar algumas doenças, né? Sim, é. O ozônio é muito delicado. E existem algumas coisas... A Mari, desmarcando agora aqui. Não, desmarca a minha sessão de hoje de noite. Não, eu acho que tem algumas... Bem poucas coisas que o ozônio tem comprovação, tem algumas coisas de consultório dentário, tipo cicatrização, ou coisa assim de aplicação local, mas todo o resto não tem comprovação e é super perigoso, assim. Tanto o ozônio trapia retal, como outras que envolvem sangue e tudo mais, eu lembro dessa reportagem também. Enfim, tive um monte de bióide de saúde, porque eu sofri um acidente, então comecei a tomar um antibiótico atrás do outro, fazendo vários cirurgias e muita dor na coluna, então eu tava desesperada, sabe? Acho que essa é uma galera que se aproveita muito daquele momento de fragilidade, de vulnerabilidade mesmo, que tu tá ali com a tua saúde, então tu acredita literalmente em qualquer coisa. Eu acho que não tá muito longe do campo mental e psíquico de onde, sei lá, os pastores pregam, sabe? Hipnose, né? Você gosta de estudar a mente humana também? Gosto, gosto muito. Eu adoro essa pauta. Eu vi que você tava falando de psicodélicos e eu não queria estudar esse assunto. Eu tenho uma dica muito boa que chama o curso do Bruno Torturra, Consciência em Fluxo. Ele acabou de abrir uma aula nova, ele vai fazer presencial também, ele fala sobre toda a história dos psicodélicos, desde que o mundo é mundo. Que legal. E sobre, enfim, estudos recentes e tudo mais. Fica aí a dica. Sigam o arroba Torturra no Instagram também, que tem o boletim do Fim do Mundo e o Calma Urgente, que ele fala sobre o fim do mundo, basicamente, né? O mundo que conhecemos, as we know it. É, esse mundo aqui. O mundo não vai acabar, né? É a humanidade que vai, o mundo vai ficar bem. Então, tu tem esse ar super solar pra falar sobre todos os assuntos e desvendar pseudociências. E quando tu fez um vídeo falando sobre ebulição global, tu deu a real e a galera ficou meio te cobrando, como assim? Não, falou que tá tudo... Você não fala sempre que tá tudo bem. Que tá tudo pra ficar tudo bem. É, eu fiz um vídeo tirando sarro sobre, tipo, ah, bem na minha época de ser adulto, o mundo tá acabando. Então, tipo, ah, dia quente, que delícia. Meu Deus, o dia tá quente em agosto. Tem alguma coisa errada. Daí, logo em seguida, eu fiz um vídeo com uma cientista que é a Mel Zilam, que é maravilhosa, em que a gente falava mais seriamente sobre ebulição global. Mas é bem isso, é muito difícil falar, tipo, vai ficar tudo bem. A gente tentou muito não fazer um vídeo sensacionalista, alarmista, nem nada do tipo. Mas é um vídeo, tipo, bem real, assim, que a gente fala que, no fim das contas, depende bem pouco das nossas atitudes individuais, né? Depende muito dos governos, dos multimilionários e coisas do tipo. E que a gente já começou a acabar, na verdade, né? É, já estamos vendo recentemente notícias. É, porque assim, a própria Covid-19, ela só existiu dessa forma porque a gente começou a destruir habitats que não eram pra ser destruídos. Porque era uma doença que só existia em animais e ela migrou para seres humanos. Então, ela nasce da destruição dos habitats. Ela nasce da destruição ambiental. Então, a gente falou, né? Os cientistas estão falando, desde que a gente é criança, sobre aquecimento global. Sobre como a gente precisava fazer alguma coisa, senão a gente não ia durar muito tempo. Então, quando a gente fala, meu Deus, será que a humanidade um dia vai acabar? Eu já falo, gente, já tá acabando. Vocês viram um monte de gente que morreu na Covid? É, e agora queimadas no Brasil inteiro, quente, vento. Brasília, Taçurreal também, né? Brasília, Taçurreal, Ribeirão Preto, que aconteceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul inteiro, né? Nossa terra lá, sendo afundada em bosta. É muito triste, né? Presencial aquecimento global. Exato. Tu sofre de ansiedade climática? Cara, eu costumo... Eu acho que eu sou já uma pessimista que já tá... Já aceitou, sabe? Então... Meio estoica. É, tipo, não me causa nenhum, tipo... Meu Deus, tá acabando. É meio que, ah... Sabe? É a realidade que temos. É, tipo, vou aproveitar da melhor maneira que eu tenha. Exato. Eu fiz faculdade de biologia, né? Então, tipo, a gente via isso diariamente na faculdade. E diariamente a gente sabia que, tá, a gente consegue ir reduzindo o quanto a gente vai sofrer com isso. Mas a gente já tá num ponto que não tem como voltar mais, né? A gente já tá num ponto em que a gente não consegue regredir nesse ponto de ebulição global, por exemplo. A gente consegue ir minimizando os impactos na população. Então, a gente consegue lutar por políticas públicas que conseguem, sei lá, amenizar calor dentro das escolas públicas, por exemplo. É uma coisa que a gente tem que começar a pensar. Sim. Sala pública não tem nem ventilador direito. Como é que as pessoas vão conseguir ter aula nos próximos anos? 40 crianças por sala, né? E aí a gente entra em outras pautas super delicadas que falam sobre desigualdade social, racismo ambiental, né? Que é um termo que entrou recentemente no nosso vocabulário. Porque é sobre isso, né? Quem vai acabar antes? Sim. O mundo tá acabando antes para quem? Em quais lugares? Em quais populações? Teve aquele vídeo da Rita Von Hutch, que viralizou com ela falando sobre refugiados climáticos. E sobre, tipo, ah, nos próximos 10 anos a gente vai ver isso. Refugiados climáticos já tá acontecendo com quem tá saindo de Porto Alegre. Os meus pais vão sair de Porto Alegre. E teve um dado agora de, tipo, não sei quantos porcento a mais de pessoas se mudando e saindo do estado depois das enchentes. Porque ficaram assustadas e não querem passar por isso de novo. Então, refugiados climáticos já existem. Não é uma coisa que a gente tá falando do futuro, sabe? Mas tem aquela história que, tipo, ah, lá na Sibéria tem um lago. E embaixo desse lago que tá congelado tem gás butano. Cara, eu ouvi falar, mas eu não fui atrás. E aí, pum, acabou. É, bota o pé. Que deve existir coisas que nos deixam por um fio. Mas aí, eu acho que é uma porcentagem muito baixa de chance de acontecer. Eu acho que a maior porcentagem de... A maior porcentagem de acontecer de coisa ruim pra gente é o que já tá acontecendo. Que são as pandemias, né? Que podem acontecer de novo. A gente tá vendo aí, hipóxia, agora aumentando pra caramba. Acabei de receber uma notificação da escola do meu filho, inclusive. E eu acho que é muito simbólico que a gente se referia na época da pandemia. Não sei se vocês lembram, mas a gente falava muito, ah, nessa pandemia, essa pandemia. Como se o nosso subconsciente já soubesse de alguma forma... Que vai ter outras. Que foi a primeira de muitas ainda que a gente vai ter que enfrentar ao longo da nossa geração e das próximas também, né? É pesado. É, quando eu penso sobre, ah, a humanidade vai acabar e tudo mais. O que mais me pega é isso, tipo, poxa, será que isso vai se tornar comum? Como é que a gente vai aguentar isso, tipo, psicologicamente falando, sabe? Já foi muito torturante passar por essa pandemia, né? Imagina se isso se torna comum, assim. Agora todo mundo vai pra casa de novo. E a gente fica em casa. E as pessoas perdem seus empregos e... E a desigualdade aumenta. Exato. E isso interferiu na tua decisão de ter ou não filhos, formar ou não uma família? Eu nunca tive muita vontade de ter filho, assim. Eu acho que eu fui pega pra aquela onda feminista de 2015 ali, muito fortemente. Eu te tatuei Girl Power, também de cobre. Comecei a usar copinho, sabe? Eu fui pega pra aquela onda muito jute-jute, assim, sabe? E daí ali eu comecei a questionar muito a maternidade compulsória, né? A ideia de que todo mundo em algum momento tem que pensar nisso, porque é o caminho natural das coisas. Que você não é uma mulher completa, se você não tiver filhos, você também ouve muito. Daí depois eu comecei a pensar com mais carinho na maternidade, quando eu comecei a trabalhar e ganhar o meu próprio dinheiro. E pensar que eu conseguiria ter uma rede de apoio paga. E daí aquilo já não se tornaria tão pesado pra mim. Mas hoje em dia, eu acho que eu tô mais tendendo a não ter filhos. E muito do que me leva a pensar isso, é um pouco pensar que que mundo essa criança vai viver, sabe? Porque eu acho realmente que a gente que tem condição vai conseguir dar uma vida confortável pra eles. Mas e o resto do mundo? Como é que vai ser pra aquela criança viver nesse mundo, sabe? Não desencorajando as pessoas a terem filhos, mas muito de dizer, tipo, essa pauta tem que estar dentro da nossa cabeça, sabe? Porque o mundo já tá um caos, imagina como é que vai estar nos próximos anos. Nossa, sim. Eu tenho um filho de quatro anos, né? Enfim, além de todas as adversidades que ele já tem no desenvolvimento dele, eu tenho que pensar sobre isso de uma forma... Ai, gente, vamos trocar de assunto. Não, eu tenho que pensar na forma positiva, né? Não adianta a gente ficar também achando que... Não, eu tô pensando nele com 30 anos, eu não tô pensando nele daqui, sei lá, em 2000, em 50 anos, o Brasil vai ser um país inabitável, segundo a NASA. Daqui a 50 anos, o meu filho vai ter 54 anos. Então, daqui a 50 anos, na verdade, muito antes disso, o Brasil já vai começar a ficar insalubre, porque já está insalubre. Então, eu fico pensando nele com 10 anos, ele com 20 anos. E aí, putz, years and years, sabe? Those two years and years? Não. Nossa, é uma baita série, assisto. Vai me deixar ansiosa? Vai. Porque eu sou essa pessoa que gosta de ver séries pra desopilar, eu não consigo ver terror, nem essas coisas que... Eu odeio terror. Por que as pessoas veem as coisas pra sofrer, sabe? Não, eu quero ver horas de aventura. Exato, eu quero ver bobagem. É tipo, a realidade tá meio complicado, eu preciso de uma coisa pra ver. Mas até essa notícia da NASA foi uma coisa bem doida, né? Porque foi um clickbait gigante de todos os jornais falando sobre uma notícia de 2022. Ah, é? Aham, tipo, é um estudo que não cita o Brasil. Não cita o Brasil? Não cita o Brasil. Então é fake news. É que assim, é um estudo de 2022, não foi agora, tá? Já tá, que a NASA já tinha feito. Falando de alguns lugares do mundo que vão atingir temperaturas muito altas. E por serem muito úmidos, eles têm uma sensação térmica muito mais elevada. Porque as pessoas não conseguem transpirar. Porque transpirar é uma estratégia do nosso corpo pra resfriamento. Quando tá muito úmido, a gente não consegue suar tanto, então a gente não resfria. E daí eles citam regiões do mundo, eles não citam o Brasil. Mas por ter um clima parecido, subentende-se que o Brasil também. Mas é assim, é uma coisa que já tá acontecendo. Viu só? Viu só como é bom ter uma amiga bióloga, assim, te dar uma acalmada. Aquele lê as notícias direito, melhor que a gente. É muito doido, porque não viralizaram os vídeos das pessoas desmentindo isso, né? Só viralizou os vídeos das pessoas dizendo o Brasil vai se tornar inabitável se quando entrar o segundo a NASA. Pois é. E todos os meus amigos cientistas fizeram o vídeo dizendo que não era bem assim. Só que eles não furaram a bolha, sabe? Então, eu nem fiz um vídeo sobre isso, porque eu pensei, todo mundo já fez. Porque você viu. Porque eu vi muitos. Que caiu no seu feed. Exato. Aliás, temos uma curiosidade muito grande. Porque pra abastecer o teu feed, você deve consumir muitas atrocidades também pra ir lá e desmentir. Vamos para o nosso quadro Explorando o Explorar. Quadro Explorando o Explorar. Basicamente, a gente... Abre o Explorar pra ver o que a gente tá vendo. Abre o Explorar pra ver o que que tem. Ó, o meu tem recém-nascido, tem gente queimada, tem muita criança doente. O meu tem muita coisa de Sailor Moon, tem uns vídeos engraçados de pessoas da Coreia. Tem coisas de tecnologia antiga, tipo, câmeras muito fofinhas do Cybershot, só que da Coreia. O meu tem RBD, tem Taylor Swift. Mas, incrivelmente, não tem muita consciência. Você gosta das receitas vegetarianas? É, receitas veganas. Eu conheci o rolê de vegano esses dias. Ele é muito fofo. Ele é ótimo. Nossa, o meu só tem desgraça, gente. O meu só tem show. O que será que eu sou de ansiedade? Olha aqui, uma pessoa chorando. Você gosta de música. É, tem muito show. O que que tu escuta? Cara, eu... Eu escuto muito Taylor Swift. Eu sou uma Swift. Você é uma Swift. Sim, oh my God. Ela até responde o tempo que eu acho. Sobre que eu sei que eu vou ser julgada. Não vai, aqui não temos julgamento. Mas eu sou emo, né, gente? Você é emo? Eu sou emo, sou emo. Peraí, você tinha franja? Você acha que eu fui chorando por quê, amiga? Porque eu tinha flotologue, né? Ai, porra! Tinha flotologue com franjinha. Ai, que linda. É assim, o dia que você me seguiu, eu chorei em casa. Ai, porra! Porra, riquinha! Porque eu fui... Eu vou chorar aqui. Eu era emo raiz. Emo de 2003, 2004. E é nos shows da Fresa. A gente não se... Fresa na Croco. Nossa! Mentira! Mentira! Eu sou muito antiga. Será que a gente já tomou um pó juntas? Não, eu comecei a beber com 24. Eu não bebia naquela época, eu era da igreja. Sabe da igreja? É emo da igreja. A gente entrevistou muitos emo da igreja. É, eu era da igreja. Engraçado, como isso acontece. Eu conheci o meu namorado emo na igreja. E como foi pra você essa mudança de vida? Então, eu saí da igreja quando eu entrei na faculdade de biologia. Porque as coisas começaram a não encaixar mais. Adão e Eva! Eu tentei e não consegui. E daí eu acabei migrando. Mas eu sou muito grata. Mas você foi sofrido? Não, não. Eu era da igreja católica, né? Ela é mais leve, assim, eu acho. Softcore. É. Grupo de jovens, uma coisa mais descolada e tal. E eu percebi, na verdade, que o que eu gostava lá dentro era da companhia das pessoas que estavam lá. E não de um ser sobrenatural, sabe? Era mais pelo rolê. É. Era tipo, eu era uma criança que sofreu muito bullying. Meus pais separados. Então, eu tava ali. E daí lá dentro tinha pessoas me dizendo não, vai ficar tudo bem. E as músicas falavam sobre isso, sobre amor, né? Amar o próximo. E daí eu percebi isso. Eu percebi que eu gostava daquele ambiente, daquelas pessoas, daquelas músicas. Mas não necessariamente de um ser bonipotente. Hoje tu tem algum tipo de religiosidade? Não, não acredito em nada. Só. Você nem torce? Cara, eu… Você sabe que tanto faz? Torcer não muda nada? Não, eu… Sei lá, quando tem alguém passando por uma dificuldade, eu quero muito que aquela pessoa fique bem. É quase como fazer uma oração, né? Tipo, eu mentalizo, porque eu quero muito que aquilo aconteça. Você acredita no poder da mentalização? Ah, eu acho que é um jeito da gente se consolar, né? Porque não tem como a gente só achar, tipo… É, realmente aquela pessoa vai morrer. Tem muito o que fazer. É, acabou. E larga o microfone. É, não importa se a pessoa tá num estágio muito… Eu fico torcendo pra que aquilo não se dê certo, sabe? Mas eu não peço pra ninguém. Eu fico só pensando, tomara que isso não aconteça. Mas acaba sendo quase como uma oração, né? Sabe que depois que a gente vira mãe, a gente vira assim, politeísta de um jeito muito louco. Ele diz que tem tudo. Nossa, eu lembro a primeira vez que meu filho teve febre e eu comecei… Eu não sei as letras das orações, né? As letras, eu adoro com música. Aí eu começo a engatar uns ovos, Maria, cheio de graça. Meu Deus, o pai não se faz nos ovos. Aí eu começo a ser ovos, 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 ovos. Aí eles já viram um mantra budista numa língua quicando na bola de pilates. Mas eu acho que vem meio automático, assim, sabe? Tipo, quando eu tô muito desesperada com uma coisa, eu começo… Meu Deus, por que que isso tá acontecendo comigo, sabe? Aí você solta o meu Deus. Vem o Deus, assim. Ah, a gente fala, mas ele é figura de linguagem. Exato. Meu Deus, por que isso tá acontecendo? Deus, me ajuda. Meu Senhor, por que comigo, Deus? Ó, pai! Aí eu penso, meu Deus, com o que eu tô falando? Meu Deus, com o que eu tô falando? Não, é muito louco, porque a gente tem essas palavras todas tão enraizadas, né? Na nossa língua, quando a gente fala vixe. Vixe é Virgem Maria. Virgem Maria, gente. Entre várias outras. Vixe, é verdade. Não, e de onde vem essa criatividade toda? Imaginando já o… Já imaginei um esquetezinha com o personagem de Deus lá. Dizendo, não, tenho nada a ver com isso. Tem nada a ver com os dois. Te vira. Né, os goleiros dos dois times de futebol, na hora do pênalti, os dois rezando pra Deus. É, quem reza mais alto, né? E Deus, não tem mais coisa pra fazer, meu filho. Eu vou ficar ajudando gol aí. Quem tem mais time, né? Vamos fazer um recapitulando os personagens. Tem a bexiga milionária com xixi caro de suplemento de gominha de cabelo. Cara, eu tenho a bexiga do xixi caro, bem famosa. Eu tenho uma banana pistola, assim, porque as pessoas sempre demonizam frutas muito, né? Eu sempre venho, frutas engordam, tomate engorda. É, fruta é açúcar puro. É, fruta é açúcar puro. E daí a banana sempre vem em defesa disso, porque, poxa, a pessoa já não tá comendo fruta direito. E daí vão lá e demonizam a fruta. E vão fazer o quê? Fumar vape de banana, de certo? Sabe, os jovens já não tão comendo fruta direito. Eu tenho o Ezequiel, que é um anjo da guarda. Então eu acabo esquecendo até um pouco da recapitulação da minha vida católica, sabe? Porque a ideia é o quê? Porque as pessoas já não cuidam da sua saúde, nunca fazem atrocidades, saem pra beber sem comer direito. E o anjo da guarda, ele tá sempre num burnout. Ele tá sempre estressado. Ele tá sempre, vocês não me ajudam também, eu tenho cheio de coisa pra fazer. Vocês não me ajudam a te ajudar. É, essa semana eu fiz o vídeo dizendo pras pessoas que não adianta só passar uma água na fruta, né? Que a gente tem que lavar com a água sanitária. Que ela tomou aquele banho. Fruta tomando banho. E daí as pessoas estão, ah, mas como é que é o jeito certo de lavar, então? E daí eu tô pensando em fazer um vídeo do Ezequiel explicando, vocês já me dão trabalho demais. Vamos lavar as frutas direito pra não ficar doente? Não tem mais coisas pra fazer? E daí eu vou explicar como é que lava e tudo mais. Então tem esse personagem que as pessoas lembram muito do Ezequiel. E daí é engraçado porque o Ezequiel surgiu como um personagem que julgava as pessoas por o que elas faziam. Mas eu percebi que ela engajava muito mais quando eu falava que ele era o meu anjo. Que ficava puto quando eu fazia coisa errada. Porque eu também faço coisa errada. Não, o que que você faz de errado? Gente, eu sou DJ também, né? E além de tudo que eu faço. Então assim, eu saio pra festa sem comer direito. Eu bebo, esqueço de tomar água. Eu vou dormir de manhã e durmo o dia inteiro. E cago com todo o meu ritmo circadiano. É ser humano. É, eu mato a academia. A academia é a coisa mais fácil de cancelar na minha vida. Eu tenho um compromisso às quatro da tarde. Não vou poder ir pra academia às oito da manhã. Eu tenho um compromisso às quatro da tarde, gente. Que absurdo. E antes de descobrir todas as... Enfim, tudo que tem por trás das pseudociências. Tu já foi engambelada por alguma gominha de crescer cabelo? Tu já chegou a suplementar alguma coisa que não precisava? Nenhuma vitamina D, assim? Você já era dessas? Eu acho que... Cara, o background da bio me ajuda muito a não ter feito nada há muito tempo, né? Porque eu me formei em 2013. Eu sou formada há 11 anos. Então, entrei na bio lá em 2008. Mas eu sempre conto pras pessoas, por exemplo, que lá na minha adolescência, eu estudava numa escola militar, né? E na escola militar, a gente passa mal com muita frequência. Porque a gente tem que fazer aqueles negócios de ficar no sol, parado, assim. Só porque, sim. Porque é uma cerimônia militar. Então as pessoas desmaiavam muito. Meu Deus. Super saudável, gente. Gente, escola militar lá de Porto Alegre. Isso, tiradentes. Socorro. Estudava tiradentes. Então, tipo, todo mundo levava um sachêzinho de sal na farda. Pra quando alguém passasse mal, botar o sal embaixo da língua. E daí, isso é uma coisa que eu fiz por muitos anos. Depois, quando eu comecei a beber e ir pra festa, eu também levava o salzinho. E eu fui descobrir só criando conteúdo pra internet que não adianta. Não funciona. O sal embaixo da língua não é tão automático quanto a gente pensa. Ah, tá. É mais um placebo. É mais um. Demora 48 horas pra ser metabolizado. Tem alguma coisa que dá pra fazer? É botar perninha pra cima. Perninha pra cima. Ou botar a cabeça entre os joelhos, se não conseguir. Se tu tiver no metrô, não tiver como fazer isso. Beitar no chão. É. Já ajuda. Mas eu usava até muito pouco tempo atrás. E daí, um dia, as pessoas, elas me usam muito como Yahoo Respostas. Quando eu abro caixinha de perguntas, coisas assim. E daí, eu me inspiro muito pros vídeos lá. E começou a surgir essas perguntas. Tá, mas o sal embaixo da língua. E daí, eu fui pesquisar e fiquei, caraca. Eu usei até ontem isso. Então, tem coisas que eu descubro hoje em dia, assim. A escova no banheiro. Escova de dente no banheiro. Eu confesso que a minha fica aberta no banheiro. Tá. Olha. Apesar de… É, eu acho que… Não é pra tanto. É, acho que é uma nóia. Normal ou mortal? Vamos pro quadro? Normal ou mortal. Exato. Vamos, então, para o quadro normal ou mortal? Que era o que eu perguntava também pra pediatra. Eu mandava só umas fotos de cocô, assim. Normal ou mortal? Você acha que… Cocô estranho. Sabe que a minha nutre, às vezes, quando eu faço o exame, eu mando foto pra ela, porque ela é minha amiga. Eu falo, amiga, eu vou morrer. E ela fala, invariavelmente, em algum momento, sim. Mas não por causa disso. Mas é tipo normal ou mortal. Vamos lá. Elon Musk tá se esforçando pra que não, né? Ele é Jeff Bezos. Mas acho que nós não vamos passar na linha de corte. Não vamos. Escova de dente no banheiro? Normal. Normal. A gente se expõe a micro-organismos muito mais… de uma forma muito mais grave do que essa, por exemplo, sem lavar vegetais. É? É. Bom, você até que grávida não pode comer nada fora da rua. Não pode comer comida crua da rua, porque eles não lavam as coisas direito. E se for comer em casa, que lave bem. Exato. E que cozinhe a maioria dos vegetais também, porque bastante coisa morre no cozimento. Pode crer, né? Então, tem… acho que, sei lá, a bactéria que tá no ar, grudar na escova, e daí aquilo te contaminar e causar uma intoxicação… Tá meio longe. Mas eu estou falando uma bobagem aqui, tá? Mas eu acho que é bem mais fácil a gente ficar doente de outras formas do que com a escova do banheiro. Mais pra normal do que pra mortal. É. Fazer xixi em banheiro público. Você tá tadinha, né? Daquele jeito. Eu tenho muito hate. Muito hate. O Twitter me odeia por causa dessa. Por que, gente? Cara, é porque eu sou muito a favor da ideia de que se todo mundo sentar, vai estar sempre limpo. E todo mundo vai conseguir sentar. Porque a moça da limpeza foi lá e limpou. A primeira pessoa que chega lá e tá limpo, se ela sentar, todo mundo depois dela… O problema é que tem gente que… E tem a pessoa sem noção que não vai sentar e vai mijar tudo, entendeu? É tudo culpa dela. Quando eu vou, eu levanto totalmente a tampa. Faço xixi, goleira. Aquele trabalho de quadril. De isometria. De isometria. E depois do descarga, porque também tem a história de dar descarga sempre com o negócio fechado. E daí o que eu comecei a dizer é, tá, se todo mundo sentar, todo mundo podia sentar. Mas se tiver xixinho ali, se você secar, porque é meio ruim sentar no molhado e sentar, não tem nada de perigoso nisso. É muito mais perigoso fazer a posição da isometria. Sério? Infecção urinária? É. A gente não esvazia a bexiga até o final, porque a gente fica ali tensa, né? E daí o músculo da bexiga não esvazia. E aí sim, a gente cria um ambiente perfeito pra proliferação das bactérias que já estão lá. Porque tá cheio de bactéria lá, né? Naquela região lá embaixo. Reino das bactérias. Reino das bactérias. E daí quando você cria assim… E daí as pessoas ficam, nossa, eu tô com infecção urinária todo mês, não sei o que que é. Toda vez que você sai de casa, faz xixi fazendo isometria, pode ser isso. E quando você senta ali na privada com a pele… Não é íntegra, né? Sem nenhum machucado, nem nada. A gente tá só enquanto encostando a pele num lugar sujo. Mas a gente faz toda hora. Chega em casa e toma um banho. É, toma um banho. Se estiver machucado, já não é tão aconselhável. Mas a gente tá toda hora encostando em ambientes muito sujos, né? Quando é cadeira de praia, gente. Cadeira de praia é podre de suja. Quando a gente aluga aquela cadeira de praia, que todo mundo sentou molhado. E a poltrona do avião. É, tudo. Ônibus. Do busão. Sentou no ônibus com shorts, tá encostando a coxa do mesmo jeito que tá encostando no vaso, sabe? E claro, é difícil pensar, porque parece que o micro-organismo ali, ele é muito mais grave do que o do ônibus. Mas tem micro-organismo em todo lugar, né? Fungo, bactéria… Sim, porque a bunda é a mesma. A mesma bunda que senta na privada… Senta no ônibus. E senta na praia de fio dental ainda. Então assim… É um nojo que a gente criou muito culturalmente, assim, sabe? Porque a gente tá fazendo coisa da gente o dia inteiro, sabe? A gente tá pegando no ônibus lá, depois passando no nariz, sabe? Tem coisas que são automáticas. É. Bom, tem aí uma pauta polêmica também, mas já está sendo bem destrinchada, que é ficar com o celular no vaso, sentar no vaso e ficar rolando o feed. Teve um cara que caiu o cu da bunda, literalmente, né? Ah, porque ele teve hemorróida. É, foi agora, essa semana. Ele teve o… Mas eu entendi que era meio tipo… Saiu pra fora mesmo. É, mas não porque ele tinha hemorróida, mas porque você fica muito tempo fazendo força, né? Isso, mas isso ajuda a criar hemorróidas. Ajuda a criar… Entendi. E sem falar que o celular ali no… Lava a mão, mas não lava o celular, né? É, nesse meu vídeo da banana, eu tenho um desses vídeos da banana putaça, assim, em que ela fala… Vocês estão tendo nojo demais pra gente que usa o celular no banheiro e depois leva pra mesa na hora de jantar. Ai, pode crer. E daí tá comendo o negócio com a mão e mexendo no celular, sabe? Nossa, sabe o que eu lembrei agora? Eu conheci uma turma de hippies gringos lá da Alemanha, que não tomavam muito banho. Mas assim, não tomavam muito banho, tipo, mesmo, assim. Era raro. Muito, de vez em quando, mesmo. Tipo, meu Deus, tá fedendo muito. Você não acha que você devia tomar um banho? Não. E assim era. A gente tá no Brasil tomando três. É, e aí eu vi que tem toda uma galera que fala que a gente não deveria tomar banho todo dia, porque você desgasta a proteção natural, oleosidade natural da pele, sei lá o quê. Não, não. Tomem banho todo dia, por favor. Obrigada. Especialmente as partes íntimas. É, não, não. Sub-água. A gente… Banhos excessivos, a gente tem que pensar sobre. Mas existem, imagina, regiões do Brasil que são muito quentes. E as pessoas passam o dia inteiro suando. Como é que tu vai dizer pra pessoa que ela não vai tomar dois banhos no dia dela, sabe? Um quando ela vai pro trabalho e outro quando ela volta. Eu acho que isso é um negócio que até envolve uma xenofobia quase, né? De dizer pras pessoas, vocês não deveriam tomar banho todo dia. A pessoa, como não? Eu quero me sentir limpa, eu quero me sentir cheirosa, sabe? E não destrói a barreira da pele. Não é ideal a gente esfregar a pele com uma esponja em todo banho. Não é ideal passar… Esfoliação demais, pode ser ruim. Por isso que eu tô assim, ó. Caraca! Nossa, amiga! Ela está dissolvendo, gente. Esfregue com esponja em todo banho. Eu estrago com esponja em todo banho. Vamos tentar, não. Não, isso aqui foi o tempo de São Paulo que ficou muito seco e eu não hidratei a pele. Hidratante, é super legal. É, tem isso também. A Lois era, babosa. Hidratante depois do banho. Só babosa, amiga. Só babosa, amiga. Hidratante depois do banho, ele devolve pra pele o que você tirou com o sabonete. Então não tem nada com hidratantezinho, não resolva. Até o lance do banho quente. Que a galera fala, não, o banho muito quente faz muito mal. Eu amo banho muito quente. Eu também amo. E tudo bem, depois é só passar um hidratante, sabe? A Mari falou que tudo bem. A Mari falou que tá tudo bem, tá tudo certo. Tomem seus banhos de canja de galinha. Ah, e falando em banho de canja de galinha, minha avó disse que… Mostra o quadro, minha avó disse que… Minha avó disse que se sair de um ambiente muito quente pra um ambiente muito frio, entorta a cara. Choque térmico. Choque térmico, entorta a cara. Cara, acho que não. Acho que não. A gente começa aí pro Delulu, né? Como é que você adentra esse esgoto de chorume digital pra poder ter os teus conteúdos ali sempre atualizados? Cara, eu recebo muita coisa, né? A galera me manda pro DM. A galera também me marca nos vídeos das blogueiras. Elas devem adiar meu nome, né? Porque elas divulgam um negócio. Mariquinha, mariquinha, mariquinha. Já tá tudo marcado. Mas eu também tenho um perfil fake. Eu aprendi, inclusive, com a Lara Santana, maravilhosa, minha amiga e conhecedora. Ela tem um personagem que é o heterotópico. Sim. Então ela tem um perfil onde ela segue vários heterotópicos pra se inspirar, pra ver como é que eles falam, que músicas que eles usam. Como vivem. Como vivem, do que se alimentam. E eu recebo muitas coisas das blogueiras, mas também pra conseguir fazer minhas personagens, eu quero saber como é que elas acordam, o que elas fazem de manhã, como é que é a rotina delas. Então eu sigo as blogueiras mais blogueiras clássicas, assim, sabe? Do gratidão, cúrcuma, limão e gratidão. Colágeno de gominha. E colágeno, e aqui o meu suplemento. E elas tomam o suplemento o dia inteiro, né? É cápsula atrás de cápsula, de pozinho. Socorro. E daí vai fazer lá aquele choque na bunda. Que também não funciona, descobri que não funciona. Choque na bunda? Como é choque na bunda, gente? Sabe aqueles treinos que tem agora, que tu coloca uma roupa que dá vários choques e que… Ah, já vi. Mas vocês lembram do Abe Toner, da PoliShock? Lembro! 1406. É, que fazia a barriga pra deixar quadradinho. Ele malha por você, olha que sonho. É, isso nasceu tudo lá. É um sonho mesmo. Tinha aquela plataforma também, que tu subia numa plataforma e ela tremei. Pode crer. Eu acho que aquilo ali era bom pra uma drenagem, fazer uma drenagem linfática. Depois que eu tremeia tanto, porque eu ficava coçando muito a perna depois. Então estimulava a circulação, pelo menos. E daí tudo nasceu lá, nessa eletroestimulação, assim, que… Infelizmente, gente. Não temos boas evidências que ajudem na hipertrofia, emagrecimento e tal. E daí eu sigo essas blogueiras que fazem tudo, tudo que não funciona. Às vezes as pessoas me mandam e eu falei, eu acho que essas pessoas, quando elas recebem uma proposta de publi, elas perguntam assim pra agência. Isso funciona? E aí você fala, sim. Elas, então não vão fazer. Porque elas só fazem coisa que não funcionam, não é possível. Mas você não tem uma hora que a internet e as redes sociais, mais especificamente, te dão um ataque de ansiedade, desespero e estresse? Porque, assim, eu tô fazendo isso aí há muito tempo. Já vi tantas coisas irem e virem, tantas redes sociais nascerem e morrerem, se tornarem mais importantes e menos importantes. E trends e jeitos de postar, e coisas que funcionam e não funcionam. E aí, gente criando várias teorias. E eu, às vezes, tenho vontade de, sei lá, e plantar morangos. Porque assim, é… Sabe que eu falo sempre… Eu falo demais, às vezes. Para as pessoas que… Eu comecei a fazer os vídeos em 2020, na pandemia, né? Porque antes eu trabalhava só com o DJ, e daí eu tive a minha agenda cancelada, e eu comecei a fazer os vídeos na pandemia. E daí, na época, eu não seguia blogueira nenhuma. Tipo, eu não conhecia nenhuma das blogueiras, nem nada. Era mais, tipo, música, DJs, amigos… E daí, tipo, as minhas referências de quem trabalhava com a internet eram os youtubers, na verdade. Esses de rede social, eu não seguia ninguém. Hoje, o que tu faz, os vídeos que tu faz, eles são exatamente o que o algoritmo pede, né? Sim. E aí, daqui a pouco, o algoritmo muda. Tu te vê, assim, correndo atrás dessa esteira infinita, que é agradar o algoritmo. Eu desisti totalmente. Cara, a parte boa de trabalhar com isso, é que eu nunca vou ficar sem pauta, né? Porque todo dia surge um novo absurdo. Todo dia vai ter uma coisa nova pra desmentir. Mas é isso, pode ser que em algum momento as pessoas achem um saco o que eu tô fazendo, que eu sou uma chata… Claro que não! Que eu vou fazer… Mas pelo formato mesmo, porque é um puta trampo, né? Sim, sim. Fazer o passe, e com os personagens, desde a Edis até a Banan. Mas eu acho que também, uma hora, eu ouço muitas pessoas falando… Ah, eu entro mais. Deletei, não entro mais. Meu namorado, por exemplo, não usa há anos. Ele low profile? Ele nem tem, assim, eu só gosto de… Só que ele tem uma segunda família, né, amiga? Cara! E eu sinto que, assim como já tivemos redes que explodiram e implodiram, às vezes eu tenho a impressão que a gente possa ver uma outra rede nascer com outra coisa que não tem nada Tipo, só texto. Sim. Live journal, de novo. Saudades. Saudades. Vamos fazer uma rede social dos sonhos aqui, porque o cu não deu certo. O cu não deu certo. Vamos fazer um game shot, toda vez que eu falar cu nesse programa. O cu não deu certo. O TikTok eu nem tenho. Não tenho. Eu sei que tu é super, assim… Eu amo ser uma TikTok. Eu sou muito TikToker. E eu sou… Eu falei antes que eu era uma pessimista pra algumas coisas, mas eu sou uma otimista sobre redes sociais. O que você espera das redes sociais? Eu acho que essa geração nova veio bem questionadora. Eu acho que eles pegaram ali a época… Eu odeio falar o lado bom da pandemia, tá? Mas eu acho que houve um lado bom, que foi a ciência entrou na moda. As pessoas queriam entender o que tava acontecendo e teve um boom muito grande de criadores de conteúdo de ciência. Pode crer. De divulgadores científicos, de pessoas que faziam mestrados e doutorados. A Atila bombou, gente. A Atila bombou. Vários perfis de YouTube foram pra dentro das redes sociais. Porque se vocês pensarem, o Reels começou a existir em 2020, né? E o TikTok bombou em 2020. Então, veio tudo junto com a pandemia. Esses vídeos curtos de rede social. E teve um boom na procura pela ciência. Teve… Grande parte dos influenciadores de ciência surgiram na pandemia. Porque teve essa demanda de… Tem gente falando bobagem, eu preciso estar lá pra falar a verdade. Sim. E eu sou bem otimista com essa geração que veio mais questionadora. Eu acho que a galera que tá caindo mais em fake news é da nossa geração pra trás. As nossas mães estão acreditando muito, né? Caindo nos golpes todos. Caindo nos golpes, exato. E eu tô bem otimista, assim. Eu acho que vem uma geração que tá questionando os jogos de azar. Então, eu sou… Existe algum suplemento que tenha comprovação científica? Cara, ontem uma pessoa comentou num vídeo meu assim… O meu sonho é você lançar alguma coisa. Porque daí você vê que isso funciona. Sua linha de produtos vai ser um sucesso, Mari. Pode ter certeza. Cara, é que… Na verdade, suplementos funcionam, tá? Não é? As pessoas, elas viraram… Acho que elas se tornaram esse negócio. Não, a Mari falou que nada funciona. Não, calma. Segura, segura. A questão é que o suplemento, ele precisa ser indicado de forma individualizada. O que não funciona é esses… Vários suplementos dentro de uma coisinha. São esses multivitamínicos. A azinco. É, porque a gominha, na verdade, nada mais é do que o de azinco, né? Ele é um monte de várias vitaminas que estão dentro de uma gominha. De uma apresentação mais cool, assim. Mais pra criança. É. Mais lúdica e tal. Mas é o que eu costumo dizer, que eu aprendi com a minha Nutri maravilhosa, inclusive. Que é, pra um suplemento, ele ser aprovado pela Anvisa, ele precisa ser seguro pra que todo mundo possa tomar. E pra ele ser seguro, ele precisa ter uma dosagem muito baixa de tudo. Pra que ele não cause uma intoxicação em ninguém. E por ter uma dosagem muito baixa, é que ele não tem eficácia. Mas quando tu tem uma deficiência constatada num exame, tipo, ah, tá faltando ferro. Vitamina D. Vitamina D, B12. E você vai suplementar aquilo ali numa dosagem certa, indicada por um nutricionista. Maravilhoso. Essa é a suplementação que funciona, sabe? E daí a gente pode até ver. Quando fizer um exame e receber a suplementação, olha a dosagem. É sempre cavalar. Sempre uma dosagem gigante pra corrigir aquilo. E quando tu olha na gominha, é tipo… É pouquinho. É antiquinho. Então, se tem uma deficiência, tipo, ah, meu cabelo tá caindo muito porque eu acho que eu tô com uma vitamina faltando. Vai na D, madrugista! Caramba! A gominha não vai fazer cócegas. Aí se tu fizer um exame e vai suplementar um monte de coisa que não precisa. É por isso que eu falo que é xixi caro. Porque às vezes tá faltando só vitamina D. E tu tá lá tomando biotina, B12, vitamina C, A, D… Você pode às vezes ter até excesso de alguma outra coisa sem querer, né? É, porque tem as… Os nutrientes, né? As vitaminas, elas são divididas em dois grandes grupos. Que são as hidrossolúveis e as lipossolúveis. As hidrossolúveis, elas são eliminadas pela urina. Caso você não precise delas e você… Porque a gente não estoca, né? Quando a gente tem bons níveis, a gente elimina o resto. As lipossolúveis, elas acumulam de forma tóxica. Então, por exemplo, durante a pandemia, teve um boom de altas dosagens de vitamina D. Todo mundo saiu tomando vitamina D de altas dosagens. Tava em casa… Não, é porque aumenta a imunidade. Aumenta a imunidade e tal. E o que tá acontecendo agora? Milhares de estudos de intoxicação por vitamina D. Desclarência renal, fígado que foi pro brejo. Porque ela é lipossolúvel. Ela não sai no xixi, ela não vira xixi caro. Ela acumula lá dentro de forma tóxica. Ai, meu Deus, que perigo. Então, na dúvida, toma um solzinho. Na dúvida, vai no médico. Vai no médico. Vai no médico. Essa que é a solução. E Mari, é o terror, né? De várias marcas e influencers e millennials e geração. Ela é mulher de voodoo, meu, hein? Mas, ao mesmo tempo, tu conseguiu fazer muito sucesso. Recentemente, tu comprou um carro pro teu pai, né? Deu um carro pro meu pai. Ai, parabéns. Que realização incrível. Gustoso. Cara, é aí que tá. Eu acho que eu encontrei um jeito legal de falar pras pessoas sobre essas coisas sem atacar ninguém. Eu acho que o meu conteúdo, ele é muito pacífico. Apesar de eu falar sobre assuntos polêmicos, pode olhar todos os meus vídeos. Nunca vai ter nome, imagem, nem de pessoas, nem de marcas, nem de voz. Eu não faço aqueles react, sabe? Eu divido até ele e falo, olha que absurdo que essa blogueira tá falando. Eu não faço isso. Eu pego o que ela falou, estudo aquilo. Coloco uma peruca. Coloco um bigode. Um bigode, eu amo um bigode. E outra coisa também é que é bem raro um conteúdo meu bater um martelo sobre isso funciona ou não. O que eu trago é, será que vale a pena esse investimento? Se a gente não sabe ainda se isso aqui funciona. E essas alegações aqui não são corretas. O próprio vídeo esse do treino de eletrochoque, agora as pessoas fazem o treinamento no corpo inteiro, né? Sim. Elas botam aqueles coletinhos que dão choque e vão fazer o treino. Aí eu trouxe uma menina que faz educação física, quer fazer o vídeo comigo e a gente fala. Não quer dizer que não funciona, quer dizer que não temos estudos pra isso. Mas também quer dizer que quando a academia te vende dizendo isso, isso e isso, ela tá mentindo. Sim. Ela não pode ver essas alegações. O que a gente tem de comprovação de verdade pra isso é... Recuperação de pessoas que ficaram muito tempo internadas, acamadas. É tipo uma fisioterapia pro músculo voltar a reagir quando a pessoa não tem força. Pra pessoas saudáveis, ela não tem efeito. Então quando uma pessoa te vende dizendo, não, isso aqui faz isso, isso, isso. Teve uma menina que uma vez postou que ela tava fazendo só na bunda, assim, e ela falou vinte minutos correspondem a vinte mil agachamentos. Nossa! Então onde tirou essa informação? Não, mas aí também vai o senso de quem tá ouvindo, né? Tem coisa... Ai, mas é que tem muita gente que cai, gente. Exato. Veja a pílula milagrosa. Gente, tudo que tipo é milagroso. É... Todo mundo quer um milagre. Só que se fosse tão assim... Ai, gente, tem que ser muito idiota pra cair. E as pessoas não estavam milionárias fazendo isso, né? É, exatamente. Não, é por isso que é tão importante. O seu trabalho é muito importante. Você é uma ótima influência. E a gente é muito orgulhosa de você. Continue. Não paga. Não, de verdade. Não, não pretendo. Eu gosto muito do que eu faço. A gente tava falando sobre isso, né? Você não dá vontade de surtar e sumir. E apesar de ser super estressante, de várias vezes eu pensar, tipo... Que que adianta eu fazer isso se essa pessoa tá com vinte milhões de seguidores falando bobagem, né? Eu gosto muito do que eu faço. Eu gosto muito do retorno. Eu gosto muito do que as pessoas falam isso. Tipo, o seu trabalho é muito importante, é muito legal. Eu aprendo muito. Daí isso faz a minha barrinha de vida subir, sabe? E eu fico, não, não. E ela usa essa energia pra jogar videogame da vida dela, né? É, exato. Daí eu fico, não. Esse é um trabalho... Pô, é o trabalho mais legal do mundo. Eu adoro trabalhar com a internet, assim. Acho incrível. E só pra encerrar, gostaria de te perguntar. Caso tu fosse escolhida, assim, a Dê... Não sei por que Elon Musk te olhou e falou... Essa vai para o foguete pra Marte com a gente. Qual utensílio, qual alimento você levaria pra plantar lá, pra comer pelo resto da vida? Nossa, que loucura. Eu nunca tinha falado pra mostrar isso. Eu acho que levava feijão. Feijão? É. Pô, feijão... Não dá pra levar arroz também? Bastante gases, né, mãe? Tem que deixar de molho. Doze horas de molho. Tem que deixar de molho o feijão? Tem. Pelo amor de Deus, super. Com certeza, muito. Feijão, lentilha, soja, grão de bico... Mas é normal ou mortal? É mortal pra quem tá do lado, soja. É, a gente... O alimento fica mais nutritivo quando a gente deixa ele de molho, pra que a gente retira antinutrientes, que prejudicam a absorção de outros nutrientes, mas a pior parte são os gases. Ah, maravilhosa. E é porque dá desconforto, né? Não é só o cheiro, não. Vocês nunca sentiram aquela dor infalidante. É, cólica, cólica. Que é gases. Cólica, cólica. Eu levaria feijão, se pudesse, eu levava arroz também, tá? Um salzinho, né? Arroz e feijão. Gostoso. Arroz e feijão pode alimentar às vezes pra sempre, é isso aí. Nossa, é verdade, né? Comeria arroz e feijão pra sempre. Meu filho, ele basicamente só come arroz e feijão e um pouquinho de carne. É uma refeição completíssima, completíssima. Nossa, que alívio. É, a união dos dois é perfeita. Coloca o chia também. Arroz e feijão e chia. Arroz e feijão e chia é que ele tem essa atividade alimentar. Então é arroz, feijão, chia, azeite e beijo. Pô, acho que vai ficar uma delícia. E um pouquinho de carne, né? Um pouquinho de carne e peixe. Um pouquinho de queijinho, assim. Ai, gente. Terminamos com uma receita vegana aqui. Eu poderia ficar pra sempre aqui. Na verdade, a gente só vai dar tchau e vai continuar. Mari, ícone é isso. Ícone é isso. É. Agora a gente vai te encher o saco. A gente vai ficar aqui com a manhã de vida. Ai, não pare nunca, amor. Que prazer te receber aqui, viu? Muito legal te conhecer pessoalmente. Maravilhosa. Sigam ela em todas as redes sociais. Ela tá inclusive no TikTok, gente. Mari Kruger. O sobrenome é o inferno, tá? É Kruger que se escreve, mas se fala Krieger. Mari Kruger. Krieger. Isso, porque Rio Grande do Sul é esse inferno com esses sobrenomes alemães. Eu sou Miller. Mas é Müller. As pessoas falam Müller também. Fala Müller. É que é com o tremado também. Com o tema, maldito tema. Maldito trema. Obrigada, viu gatinha? Eu que agradeço. Ai, obrigada a todo mundo que nos assistiu até agora. Beijo, galera querida. Não esqueça de deixar aqueles comentários e compartilhar esse episódio com todos os seus miguxes. É isso aí. Semana que vem a gente se vê. Beijo. 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 A Sensíveis.